Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Guandalini, sou taróloga egípcia e vim no programa É Vida e Assim com a Tatiana Fedato. No próximo sábado, às 9 horas, teremos um tempinho só para nós conversarmos sobre esse magnífico trabalho sobre essa ferramenta que é o tarô egípcio. Como ele vem, seus procedimentos, sua história, como ele funciona e uma pitadinha a mais que só no sábado a gente vai conversar, tá bom?